Meu nome é Nelson Zafani, meu número é 15123, juntamente com Lili Aymar, para que vocês possam ter melhores condições no seu bairro, asfalto, uma melhor escola. Vamos todos construir uma aliança com Lili Aymar Prefeita 43. Rumo à vitória! O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte, ele mudará, diante dos meus olhos, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte, ele mudará, diante dos meus olhos. Vou lutar muito também, pra nós termos sim, porque hoje nós temos orçamento pra isso, pra nós termos o hospital de Aratariguama. Eu tenho a marca da promessa Eu quero ser a melhor prefeita sim Mas o nosso objetivo é conquistado com trabalho, com suor, com luta e com dedicação Nós vamos lutar também, pra nós termos uma faculdade aqui na nossa cidade Como mulher e como mãe também, faço questão de abrir muitas creches na nossa cidade Vamos investir no projeto habitacional sim, com mil lotes urbanizados pra nossa população Podem vir notícias falsas, podem vir perseguições, não tem problema Quanto maior a luta, quanto maior a luta, melhor será a vitória Eu sei que chegará minha vez E Deus sabe que nós queremos o melhor pra nossa cidade Diante dos meus olhos Eu estou esperando pro debate Eu tenho a marca da promessa Aleluia 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 N сказала Eu sou o seuาย